Eita porra Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Licença faz chegar geral certo Diretamente do Rio de Janeiro Vamo que vamo Satisfação de já Ei, ei, ó, ó Nesse verso eu trago Isso é batalha de sangue Passou um ano agora na batalha É revanche Eu vim com um verso mais cabuloso Se aposentei no ano passado E hoje eu vou aposentar de novo Então, sabe que eu faço a batalha Meu mano, você nunca faz Irmã comigo aqui nessa batalha Você sabe, meu mano, que se nessa gás Só que aí, você sabe que eu faço free Deja, eu já ganhei Já deixou ser de déjà vu pra ser o déjà vu Você tá afobado? Eu só vim fazer poesia Nenhum MC decreta minha aposentadoria Porque eu tô tranquilo Irmão, é sem vacilo Se eu venho rimar É sempre nesse estilo Porque a cultura é linda A como ela é linda Me aposentei agora Eu voltei mais pesado ainda E eu vim representar Você sabe mesmo que a favela Sempre vai gritar É diferença porque eu rimo agora Nesse ressalto Você é pesado na balança Eu sou pesado no palco E aí, você entendeu? Você não tá nesse homem Até porque nessa batalha Não versa só o microfone Você é pesado no palco Então deixa eu te falar Irmão, eu sou pesado em qualquer sol Que eu pisar Seja no palco No cimento ou na terra Tô pronto pra representar meu time nessa guerra Então não vou te colocar a sete pra mudar a terra Vou fazer uma adição Nesse verso sem se ferra Te coloco nem sete Pra você ganho quatorze Porque sete pra você Mais sete pra tua pose Demorou, pode fazer a tua adição Mas aqui você só tá entrando em contradição Porque cês sabem que eu represento no microfone Não fez a adição E aqui, quem não soma some Quem não soma some Que agora eu faço frio Na batalha comigo Você não vai persuadir Isso daqui é carnaval Geral tá usando máscara Com um MC que não tá nessa fórmula de vasca Eu não vim persuadir Eu vim foi pra sentir Isso aqui é um grito da favela Até surdo vai ouvir É isso aí Parceria é inclusão Eu tô dentro das antigas Dentro do diabo local Barulho aí, rapaziada Desse jeito mesmo cês decidem Quem acha que a minha direita volta O D.J.A. foi melhor Barulho, mão pra cima Demorou, quem acha que o Adrien foi melhor Barulho, mão pra cima 1 a 0, D.J.A. D.J.A. volta Solta a base Essa é a história de um anão que deschavava Eu não deixava Eu não deixava E essa é uma história de um anão que deschavava Eu não deixava Eu não deixava Tempo carnavus eu Aqui não tem facada Só a minha rima Que é a fiada Minha rima na tua mente vai ser enfiada Além do rio Só a conversa fiada Ah, mas vai pagar Cê sabe mesmo que aqui Tromba com o D.J.A. Você veio Ganhou de mim naquele ano Mas agora acho que cê não tá aguentando Ele falou no caso de faca Faço a rima Sabe que agora já descarta Cê fala de faca Rimando nessa proposta Lube no CS Não sabe de tira Facada nas costas E aí Cê sabe que eu vou fazer Nessa batida Agora sabe Cê vai retransceder Cê quer falar de faca Nesse verso Você assumiu Te mato na batalha No bumbé Flow do bril Olha só esse playboy Vem falar de CS Nas ruas do monrel Cê não sabe o que acontece Vem falar de videogame Que é ganha do D.J.A. Que parceiro Então treine Eu sei Verdade não inclua Sei que acontece Na minha quebrada E acontece na sua Só que não pode ter ideia escrota A bem de uma coisa Nenhuma quebrada Maior que a outra Nenhuma quebrada Maior que a outra Cê tá ligado parceiro Mas essa batalha Que vai ser sopa Do que você Vem falar de jogo de PC Na quebrada Eu que faço acontecer É Vem falar de jogo do PC Então você sabe Que agora eu faço R.A.P Eu faço verso agora Nessa linha Se tu não passou o tempo Vila House Parceiro A culpa não é minha Demorou Eu não ficava em La House Não Eu ficava estudando em casa Meu irmão Fazendo o meu corre Fazendo aqui a linha Sabe mesmo que Aqui eu sou ptipo de rinha Tudo bem Agora eu vou fazer Uma batida agora Cê tem que retranscender Até porque nesse verso Você é escroto Eu fazer mais coisa Tu fazia Tu é o que? Fiscal de felicidade dos outros? Barulho aí rapaziada E aí Vocês decidem Não tá geral ainda Cês podem mais Cês precisam de terceiro mesmo Posso considerar MC Terceiro round? Vota Vota Real É isso aí Quem acha que o Deja Foi melhor Barulho e mão pra cima? Quem acha que o Adrien Foi melhor Barulho e mão pra cima? Só pra confirmar Levanta a mão E segura pro Adrien Por favor família Demorou no visual Deja É isso Deja Próxima fase Obrigado Adrien Foi louco